Você pode estar me ajudando usando o meu StarCode e é bem fácil você não pagar nada mais por isso. Quando você for comprar qualquer tipo de valor de Robux no Roblox, não se esquece de usar o StarCode João. Pra confirmar é bem simples, é só você digitar o meu código igual tá aparecendo aí na tela, João, tudo minúsculo. Quando aparecer a minha fotinha escrito João Zones, você vai estar me ajudando. Ah, e tira aquela foto e me manda lá no Instagram pra eu te mandar aquele salve bolado. Bom, a nossa saga contra as Orbs continua, então hoje eu estou aqui indo pra mais uma Orbe, mano. Vamos tentar pegar mais uma Orbe aqui hoje pra poder estar ajudando a gente, que é a Orbe 3, mano. A gente vai pro Trial 3, lá em One Piece, né, mano? Alabasta? Ah, lá, lá basta. Eu sei, né? Mano, que sem graça, né, velho? Bom, mas eu estou indo aqui, né, e vamos embora. Mestre Khan já tá aqui esperando, né? Tô com o mesmo Falcon que ele. Ele falou pra eu colocar bastante aéreo, eu coloquei bastante aéreo, então, mano, tô com o time boladão. Vamos ver como é que vai ser as coisas aqui e tal, os Reros Reros. E, mano, só dá-lhe bicuda em cima de todo... Nossa, mano, eu não queria falar nada não, mano, mas, ô, eu gostava do Enel, agora que eu assisti Skype, eu não gosto mais não, velho. Nossa senhora, mano, que raiva daquele bicho, velho. Mas beleza, beleza, beleza. Ó, o negócio é o seguinte, já deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações. Compartilha este incrível vídeo com o seu amigo, né, porque dá aquele jeitonish. E vamos olhar, né, velho? A gente tá aqui com a águia do Fushiguro, né? Coruja? Águia? Sei lá, mano, o que a gente pode chamar isso aqui? Águia Coruja, pronto. Decidido, águia Coruja, mano. E o negócio não iniciar não, mano, deixa eu ver o tempo aqui fora. Nossa, ele não deixou olhar. Acho que vai iniciar, beleza. E vale lembrar, rapaziada, pra conseguir orb, né, pra pegar a orb, tem que ser no extremo, tá? Tem que ser no modo extreme, senão não pega a orb não, viu? Então, ó, já Vrauli, já selecionei no Dali do Dali do Dali do Dali. E, cara, a gente tá aqui em Alabasta. Isso aqui seria Alabasta, cara? Não, mano, acho que não. Acho que eu tô, acho que eu tô me metendo do doido, véi. Ou é? Ou não é? Cara, eu tô achando que eu tô confundindo. Ah, não, é... Não é Alabasta. Eu não sei quem você é, mas passou na minha gaiola. Quem é você? Do-do-do-flamingo. Um demônio ser. Invocador ajuda esse menino borracha a derreter-me... Nossa, não dá pra ler assim, não. Não, ouvir dizer que sua espécie é forte. Hã? O que é o invocador? Seja como for, seja lá da... Não, mano, não dá pra ler, véi. Beleza. Tá, tá tranquilo. Tá, beleza. Vou ter que colocar aqui pra trás já. Porque aqui pra trás é onde eu vou conseguir segurar melhor, mano. Se eu conseguisse colocar a Bulma, né? Aí seria diferente. Mas, né? Não consigo colocar a Bulma. O mestre que ainda tá away. Yes. Cara, pelo que eu sei, é só no extremo que pega o negócio, né, velho? Vamos dar, ali. Ele já colocou um Janus. Ah, ele tem um Janus, mano. Então GG. Não precisava nem eu ter colocado, mano. Ele tem um poderoso Janus, velho. Ele já colocou a Bulma dele ali. E eu marcando o Toca. Vai girar a Wave... Ai, aí é triste, hein? Se eu passar da Wave 4... Nossa Senhora, ele tá meio despretensioso, né, velho? Vou upar a Bulma aqui, mano. Esse Janus dele acaba com tudo, por enquanto. Eu daqui a pouco eu vou bufar aquele trem ali. No, mas vou bufar com força. Eu acho que talvez eu foque em colocar, mano... O Irving. Será que é muita doideira colocar o Irving desde agora? Mano, nunca fiz esse teste, velho. Deve ser coisa de doido. Tá, eu já vou começar a upar o Freeza, mano. Vou upar aqui. Daí eu upo o Freeza. Pro Freeza começar a atacar mais rápido. Eu acho que se bem que o Freeza não ataca mais rápido... Mano, quem tá segurando aqui é o Janus dele, velho. Meu, o Freeza não tá fazendo é nada. Tá fazendo é cócegas. Massagem. Massagem facial. Beleza, já vem aqui. Já dá um upgrade aqui. Ele já dá um upgrade ali. E tamo indo, mano. Tamo indo. Deixa eu ver o que ele vai falar. Ah, tá. Ele já tinha falado isso. Não, por enquanto tá safe. Eu tô dando 1.700, ele tá dando 1.200. A gente se entende aqui. E Vral, mano. Cara, mas enquanto o Freeza ataca uma vez, ele ataca 7, mano. O Janus é muito forte, mano. Se eu tivesse, aí ia ser outros 500, hein, Parsit? Vai, eu pano o teu Freeza. Eu tô pano, meu filho. Tô o Punch. Ele já começa a bater daqui, mano. Isso aqui é muito bom, velho. Eu já queria ver de colocar o Troy Honda, mano. Eu aumentei o dano dele pra ver se dá um tchá. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou meter do doido. Vamos ver se dá certo isso aqui que eu quero fazer. Tá, ele já tá dando 325, mano. Já é bom. Eu tenho que aumentar logo o range dele. Eu acho que eu já vou meter ele do Irving, mano. Pra bufar ou jogar mais como suporte. Acho que é mais inteligente fazer isso agora do que qualquer outra coisa. Vou esperar pra dar upgradezada aqui. Beleza. Cara, não tá dando nem tempo de eu usar meu... É, agora pegou fogo. Dá a upada. Vou deixar ele como ataque pra último, mano. Que não vale a pena atacar o primeiro. Tá. Por enquanto tá Mac. Por enquanto tá bem de buenas. Cara, eu vou usar o upgrade pra upar, mano. Tranquilo. Nossa, mano. Ó, a tentação... Tampei a estrada. Deu o fino. Nossa, é 5 pila pra upar, mano. Tá, eu vou fazer o seguinte já, velho. Vou me precaver, mano. Tô nem aí que é cedo, velho. Eu tô com medo. Só esperar atualizar mais uma wave e eu upo tudo, velho. Vamos. Beleza. Aí agora eu já consigo fazer o bugzada. Bugzada monstra. Pronto, mano. Nossa, já fico bem sossegado, velho. Porque o dano aqui vai entrar galudão. Ele já colocou uns gênios ali na frente. Era melhor eu ter colocado aqui atrás, né, mano. Porque, tipo, ficava junto com os Erving e aí é sucesso. Pô, mano. Eu tinha que fazer isso, velho. Senão... Senão é perigoso, cara. Esse investimento aqui vale muito a pena. Muito, muito a pena. Vamos ver ali. Já vai dar upgradeizada. Deixa eu já colocar o Erving aqui. A gente não pode perder esse buff. Esse buff é importante demais, velho. Isso que eu ainda não bufei 100%, tá ligado? Quando pegar o buff mesmo com força aí, o negócio vai ser diferente. Aí o chicote estrala. Ó. Mano, o próximo Ervingzada que eu usar já vai vir o buff supremo. Aí, moleque, o negócio é outros 500. Aí eu quero ver, mano. Vamos ver quanto é que vai chegar o dano desses fila da mãe. Ó, vamos usar Vral. 11 pila já, mano. 11 mil, mano. Nossa, mano. Meczão demais. Tá, eu acho que já não compensa mais muito eu ficar upando a Bulma. Vamos ir aqui de dano usada, né, velho? Ô, já aumentou muito o dano. Eu preciso upar logo o Mustang, velho. Senão, ele não vai ter range pra atacar lá atrás. Eu não vou mais ficar upando a Bulma, não, mano. Acho que pra mim não compensa. Ou será que compensa? Não, eu vou ter que juntar muita grana. Não, não. Não vai valer mais a pena, não. Vou deixar mais o jogo nele, mano. Vou deixar a responsabilidade aí na mão do... 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 Do Mestre Khan, mano. Pronto. É isso aí, meus brothers. Eu acho que agora... Sucesso. Vou colocar mais Frieza. Vou colocar mais Frisinha. Tenho que colocar mais Frieza, mano. Vou colocar aqui mais um Mustang. Vai lá, Mustang. Faz seu nome, meu cria. Colocar mais Mustang. Calma, que eu não posso perder esse buff. E beleza, vou colocar uns Frieza aqui agora, hein. Ah, tamo feito, rapaz. Não tamo tão mal, não, vai? Tamo bem. Eu acho que a gente tá super bem, mano. Pô, o... Acho que o Mestre Khan colocou medo em mim à toa. Porque o pai aqui é monstro. Ainda bem, mano. O Frieza é bem baratinho, mano. Consegue colocar, tipo, ele su-su, velho. É só fazer isso, mano. O Janus faz o resto. Deixa eu vender aqui já a Bulma. A gente não vai usar ela mais pra nada. Eu acho que a gente passou, tipo... Mano, eu achava que talvez seria mais difícil, hein. Foi bem fácil. Não, não vou falar nada que a gente ainda não terminou, né. Mas... Pô, os bichão tá lá, velho. Galudão. Colocar mais Troy é ronda, mano. Pronto. Aí, papai. Não tem caô, não. Quanto que dano tá dando o Janus dele? 5 mil. Aqui tá dando 20... Ah, ele nem quis colocar aqui, mano. Ele deu 9 milhões. Às vezes eu não tô ligando muito pro dano, não. Mas caramba, mano. Eu quero um Janus, velho. Poxa! O Janus é muito apelão, mano. Tá doido, velho. Eu acho que a gente não perde, não. E o pior, velho, que, tipo assim, só tem voador, rapaziada. Então, pra fazer esse trial decentemente, velho. Eita. Tu vai precisar de basicamente só voador, mano. Eles não tão passando nem daqui. Tipo, tá muito easy, velho. Muito, muito easy. Porque, tipo, a gente tá dando muito dano. Foi bom eu ter colocado esse Irving aqui, cara. Porque o Irving, ele... Mano, o Irving é vida, velho. O Irving é vida, mano. Tu precisa... Tipo, mano. Aumenta muito o dano. Tipo... Não tem, velho. Não tem como ficar sem ele. Cara, o Irving é uma peça muito importante, cara. Fico imaginando no dia que tiver o Irving seis estrelas. Aí, meu parceiro. Esse jogo já era. Aí, mano. O dano que a gente vai dar, velho, vai assustar. Mas vai assustar o dano. Vai ser dano de outro planeta. Ah, ele já tá... Já tá vindo aqui, ó. O Doflas. O Doflas. É o Doflas, rapaz. Deixa eu ver quanto de vida ele tem. Um milhão? Acho que é um milhão, mano. Ô, e pior que o meu dano quase chegou no dele, hein. Quase chegou. Consegui colocar bastante tropa. Tipo, ele basicamente só colocou o James, mano. Ele não fez muito mais coisa, não. Não, não tô tirando mérito. Não tô querendo, né? Mas, tipo assim, mano. Eu... Ó, aqui derrete. Nuh! A vida sumindo. Como? Quirf. Ai, ai. Ah, deixe-me servir sobre você. Caramba. E veio a Orbe. Orbe de custo. Ah, e eu ganhei mais um Doflas. Ganhei mais um Doflas de Bind, mano. É verdade. Aqui a gente ganhou Doflas. Mano, mal lembrava. E agora, com essa Orbe de custo, mano. A gente pode fazer uma maldadezinha. Basicamente, essa Orbe de custo, ela é muito apelona. Ela é muito apelona pelo seguinte, mano. Ela reduz sem o custo do personagem. Tipo, como assim, mano? Deixa eu reivindicar aqui as minhas gemas. E, por exemplo, a Bulma é 400. Se eu pegar a Orbezinha aqui, a Orbe do custo. Reduz o custo inicial. Mano, se eu colocar aqui, ela vai custar 300. E aí, tipo assim, vai ser muito mais barato pra eu conseguir colocar ela e ficar mais sussu. E, mano, ó. Eu já tenho Orbe em quatro personagens. Daqui logo, logo, logo mais a gente tá conseguindo fazer mais Orbes, né? Eu sei... Eu não sei se, tipo, todas as Orbes as melhores são, tipo, o que a gente consegue. Agora, eu não sei se comprar Orbe é melhor. Se tem alguma Orbe que é boa. Tipo, eu não consigo ver o que as Orbes... As Orbes aqui fazem. Tem a Orbe da Neve, a Orbe do Terremoto, a Orbe disso, a Orbe daquilo. Cara, essa daqui é 6666. A Orbe da Morte. Mano, tem umas Orbes que é cara aqui. O negócio é... É absurdo. Mas, mano, mais uma Orbe pro bolso daqueles jeitones. Cara, feliz pra caramba. Agora, né? A gente vai colocar a Bulminha mais barato. Vai dar pra upar mais rapidão. Quem sabe fazer um começo melhor. Mas, mano, meu próximo objetivo tá nas costas dessa menina aqui, ó. Cadê? Não, no ombro. Nas costas, não. Não quero virar fada. Mas, ó, ali, mano. Eu quero o Naruto, velho. Naruto, eu vou a sua caça, meu parceiro. Mas, família, é isso. Esse foi mais um vídeo. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, não se esquece de deixar aquele likezão. Tamo junto com força. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Pô, bicho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.